Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Della Nina e esse é mais um episódio da terceira temporada. E para quem me acompanha no Instagram, eu já tinha colocado lá os convidados que viriam essa semana. E mais uma vez esse convidado foi a indicação do Gustavo, do Gustavo Passe, que é o fundador aqui do Estúdio Voz. Quando eu tinha pedido para ele me indicar pessoas com propósito de ajudar outras pessoas. E eu achei muito legal mudar um pouco do tema de ter o paciente para entrar um pouco nessa questão de tecnologia, tecnologia da saúde. E no final as duas entrevistas que eu vou fazer hoje são relacionadas à tecnologia da saúde. E contando um pouquinho desse meu convidado, eu achei a história dele incrível. Falando um pouquinho dele, do Joel Oliveira. Ele é um engenheiro, engenheiro mecânico. Foi executivo de várias empresas, passou por Embraer, pela Ericsson. E agora é um empreendedor, fundou uma startup. Depois de passar por um momento muito difícil da vida dele, de perder um filho para o câncer. Ele criou um aplicativo que hoje ajuda as crianças, ajuda a evitar a mortalidade do câncer infantil em crianças. Então, olha que história. Quero entender tudo isso hoje com ele. Como que funciona, como que foi esse projeto. Acho que vai ser incrível essa entrevista. E por isso eu queria hoje apresentar para vocês, Joel Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Estrela Podcast. Obrigado. É um honra ter você aqui, uma pessoa tão iluminada, com um propósito tão lindo como esse. Obrigado, Ju. Bem-vindo. Hoje é para abrir o coração, falar tudo da sua vida e tudo. Não é tudo que é interessante, não. Mas tem uma parte que eu estou irritantemente feliz. Parodiando o Rufino, que fala isso. Claro, você falou um pouquinho. Teve uma parte da história que foi ruim, mas hoje o que a gente está fazendo me deixa irritantemente feliz. E tem uma pessoa muito orgulhosa de você, com certeza. Seu filho está muito orgulhoso do seu projeto. É. Eu tenho mais dois filhos, né? Tá. O Lucas, que é o que faleceu, ele era o do meio. E tem o Victor, de 14 anos, e o Arturzinho, de 10. E eles são orgulhosos também do que eu faço. Você está que nem eu, eu tenho dois de 13, dois meninos. É bom ser pai de menino e mãe de menino, né? É, eu acho que tem as vantagens. Adolescentes agora. Tem a vantagem de ser pai de menino, assim, porque é mais bruto, né? Sabe assim? Você consegue... Eu acho que menina, você tem que ter mais um tato melhor, né? Mais cuidados, mais selos, menina mais solto. Menino é mais solto, né? Mais independente. Mas eu acho isso bom. Eu acho bom também. Ah, legal. E você não é daqui de São Paulo, você é de onde? Eu sou de São José dos Campos. Olha! Cidade de simpatia. Por que conhecida como cidade de simpatia? Não, não é, não. Na verdade, tem uma cidade do lado que chama Caçapava, que eles chamam de cidade de simpatia. Mas eu acho tão bonito ser a cidade de simpatia. É, fala que é. Ninguém sabe. São José é a capital do avião, né? É onde tem a Embraer, onde tem o Ita. Ah, por isso que você trabalhou na Embraer, inclusive. É uma cidade que é considerada uma das cidades mais tecnológicas do Brasil, assim, em termos de qualidade de vida, acho que é a quinta cidade melhor para se viver no Brasil. Então, tem muita tecnologia. Então, nascer ali é um orgulho para a gente também. Que bacana! E aí, conta um pouco da sua história. Você é engenheiro? Como foi? É, eu sou... É para as pessoas te conhecerem um pouco e até como que você veio parar hoje no momento atual, assim. Eu sou engenheiro de formação. Tá. E eu me formei muito cedo. Então, apesar dos meus cabelos brancos, assim, eu tive uma história bastante legal como engenheiro e como executivo de empresa, né? E logo cedo fui trabalhar em algumas empresas diferentes e com uns 25 anos, mais ou menos, eu fui para a Ericsson e fiquei uns dois anos na Ericsson no Brasil e fui para a Suécia, por exemplo, e morei cinco anos na Suécia. Depois eu morei na França, depois eu morei na Itália. Eu morei na Itália também. Então, eu morei em Roma mesmo. É, eu adorei morar ali. Depois eu morei no Caribe, em Santa Lúcia. Morar no Caribe não é legal. Por quê? É, porque não é, tipo assim, é legal para ficar uma semana. Muito turismo e para morar é diferente do que passear, né? É, passear. É uma ilha. Imagina você morar em Ilhabela. Tudo que você precisa é importado. A ilha na frente era da Holanda. A ilha do lado era da França. Então, os caras não se falam. Tudo é importado. Então, era difícil, né? Eu estava trabalhando lá. E aqui no Brasil, eu morei em várias cidades. Morei no Rio de Janeiro, morei aqui em São Paulo, em Curitiba, em várias outras cidades, né? Então, é uma coisa legal de ter vivido bastante com uma experiência boa. Há 10 anos, eu tive... Eu era country manager, né? De uma empresa americana aqui no Brasil, a Caelos. E eu pedi o meu filho para o câncer, né? Eu fiz todo o tratamento de um ano e meio e tal. E, infelizmente, ele não sobreviveu. Quantos anos ele tinha? Ele tinha dois anos e meio quando ele faleceu. Então, a gente descobriu com um ano de idade que ele estava com câncer. Que era leucemia? Não, era neuroblastoma, que chama. É um câncer em cima da suprarenal. E que é bem difícil, né? Sabe assim? E durante todo o tratamento, mas ele não conseguiu sobreviver. E passaram alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, eu queria ajudar, sabe, Ju? Mas eu não queria ajudar com dinheiro. Eu queria ajudar com tudo que eu tinha de bagagem. Que legal. Sabe? Então, eu falo assim, cara, o que que eu... E ficava pensando em alguma coisa. Mas você sempre foi esse cara da tecnologia de criar essas coisas? Não, eu nunca criei nada. Porque é um projeto tecnológico, né? O que você fez. É, eu nunca, assim, eu usava muito a tecnologia. Mas você era mais executivo de empresas. Eu era executivo. E por ter trabalhado na Ericsson, eu estava muito próximo da telecomunicação. Entendi. Muito próximo da tecnologia. Tá. Então, isso aí me animou bastante. Quanto tempo você ficou na Ericsson? Ah, fiquei uns 10 anos na Ericsson. 10 anos? 10 anos na Ericsson. Daí fui para Embraer, fui para Caelos, fui para algumas outras empresas. Saudades do Vale Refeição e do Plano de Saúde. Eu sempre brinco isso com o Gustavo. Agora a gente é empreendedor, não tem nada, né? Não tem nada, é verdade. E daí, um dia de manhã, eu acordei, assim, e comecei a rabiscar no papel. Eu chamo papel de pão, sabe, assim? Comecei a rabiscar, assim, e saiu uma ideia, que é a Lactec. E eu fui mostrar isso cinco anos depois que o meu filho tinha falecido. Então, e eu fui mostrar para o médico que tinha cuidado do meu filho, o doutor Marcelo. Eu sempre falo, doutor Marcelo, a gente boa pra caralho. Que lindo, fala, pode falar dele. Ele falou assim, ele é muito sério, né? Eu sou mais brincalhão, assim, ele é sério. E ele falou assim, Joel, se você conseguir... Ele falava assim, isso é possível? Isso é possível? Eu falei, é possível. No quinto é possível, eu já comecei a desconfiar se era possível mesmo. Mas ele falou assim, Joel, se isso for possível, você vai salvar muitas vidas. E aí, ferrou com a minha vida. Você acha que veio um negócio lá de cima que te inspirou? Porque você falou, um dia você resolveu criar. Ou seja, era algo que te incomodava essa... Olha só, olha, Ju, eu sou um engenheiro. E acredito no divino total. Eu nunca ponho que foi uma inspiração divina porque parece que eu quero cancelar a tecnologia com o divino, sabe? Não sei. Aconteceu tudo. A vida, eu fiz um resumão da vida, mas, poxa vida, eu trabalhei na área de tecnologia. Viajei o mundo todo. Trabalhei no mundo todo. Então, a somatória disso tudo culminou e ainda perdi um filho para o câncer. Eu podia ser o cara que acontece milhares de vidas por aí, né? Que perde, tem o período de luto, depois volta a vida e segue lá vir, né? Então, enfim... Às vezes a pessoa pensa que, por eu não mencionar o divino Deus, assim, eu não sou... Não tenho sua... Eu não tenho a fé. É a sua fé, exato. Cada um tem a sua maneira de trabalhar a sua fé, né? É, exatamente. E a gente pode até falar um pouquinho desse depois que você vai gostar. Vamos, vamos sim. E daí, enfim, rabisquei e comecei a fazer o projeto. Eu saí da empresa que eu estava, porque não era justo eu estar na empresa e tocando um projeto completamente. Mas o pessoal me ajudou bastante, sabe? Os americanos falam, cara, isso é fantástico. Eles me ajudam até hoje. E você já pensou nesse controle financeiro de abrir mão de um salário para empreender? Você já tinha feito uma reserva para... Eu sempre fui um cara... Nunca fui gastão, sabe? Então, eu adaptei a minha vida, mas, por exemplo, eu não pensei que ia demorar tanto para virar. Entendi, colher o dinheiro que você... Porque é ser empreendedor, porém, na área de saúde, Ju, é uma coisa muito mais difícil do que na área de engenharia. A engenharia, se você faz uma modificação na máquina, Deu certo, deu certo, está aprovado, vamos lá. O que a gente está fazendo mexe com vidas. Então, você tem que ter um conhecimento a mais, um tempo muito maior de implementação em hospitais e tudo, para que possa ter a parte segura de que vai salvar vidas mesmo. E que ano que foi, então? Que você saiu do trabalho para empreender direto? 2019. 2019. 2019, junho de 2019, a gente montou a Lucktech. E era, imagina, seis meses depois começou a pandemia. É isso que eu pensei agora. Nossa, imagina, era o caos total. O caos total. Quem que vai trabalhar com a pandemia? Você precisava de pessoas trabalhando no projeto. Precisava de gente. Não era só isso. Algumas peças... Então, a tecnologia, ela usa alguns componentes da Alemanha, do Japão, da China, da Ucrânia tinha. Então, imagina, é muita... E não tinha mais importação. Nossa. Não podia importar mais. Ou era muito difícil de importar. Faltou chip, faltou um montão de componente. Então, isso atrasou um pouco para a gente, do nosso lado. Mas tudo tem um propósito bom, sabe? Porque, para você ter uma ideia, a pandemia... Eu quero entender como surgiu a ideia e como você já pensou. Porque, como é uma coisa nova, como você já imaginou que daria certo a sua ideia? Porque é um negócio revolucionário, né? É. Você se baseou em alguém que já tinha feito algo parecido? Não. Não? É... Vamos lá. Como começou a ideia? De verdade, não era pensando na criança com câncer. Eu estava pensando em cuidar de quem está cuidando. Então, seria um alerta para os pais que a criança está com febre, por exemplo. Porque, eu não sei se você sabe, Ju, a criança em tratamento de câncer, ou qualquer pessoa em tratamento de câncer, a imunidade baixa níveis tão irrisórios que qualquer outra doença pode matar. Entendi. Uma gripe pode matar. Então, o corpo... Porque a quimioterapia vai matando a imunidade, né? A imunidade. Então, é... Isso faz com que a febre ou a temperatura seja um dos sinais vitais mais importantes na área oncológica. Tá. Tá? Se tiver febre, então, o pai ou a mãe da criança, ele, do inglês é have to, tem que medir a temperatura a cada três horas. Porque se a criança fica mais de três horas com febre, ela pode morrer. Essa é a gravidade. Então, o pai e a mãe, ele tem que medir a temperatura de manhã, de tarde, de noite, a cada três horas. Isso não é durante uma semana. É durante um ano, durante um ano e meio de tratamento. E é muito exaustivo isso, sabe? Sim. É punk pra caramba, sabe? E o pai e a mãe... Eu e a minha ex-esposa, a gente revezava bastante. E a gente... Dois engenheiros. Ah, ela também é engenheira. É, engenheira também. E ela te ajudou no projeto e tudo. Não, ela não ajudou no projeto, mas ela me apoia, né? Ela é ex-esposa e eu respeito muito ela, me respeita. Ela apoia de todas as maneiras que ela pode o projeto, porque é filho dela também, né? Claro, claro. E um abraço pra Rogênia. Ah, que lindo. O meu eu tô bloqueada. Um beijo, Léo Simão. Tô brincando, mas um dia eu vou desbloquear. Então, não, o meu não é bloqueado, a gente conversa. A coisa mais importante que a gente teve na vida, que eu construí na vida, foi com ela, né? Que são os meus filhos. Então, poxa, isso aí é maravilhoso, né? Então, foi pensando nisso, sabe, Ju? Entendi, entendi agora. E daí, só que eu não queria que o pai e a mãe pagassem por isso, né? Pela tecnologia. Por quê? Porque o pai e a mãe, ele já tá sofrendo pra caramba. E em modelando isso pra que eles não pagassem, eu fui estudar como. Quem poderia investir nesse negócio com você. Não, e quem poderia... Quem que é o cara que paga? Hoje, sabe assim? A gente pode chegar nesse ponto, falar assim, tá bom, como que são os números disso? Porque isso aí é mais interessante. Hoje, sabe assim, pra gente passar pros amigos da Ju no Estrela aqui, é que, beleza, tem um propósito muito nobre, mas tem que parar de pé. Sim. Tem que parar de pé. Porque se a gente levantar a mão na rua assim, ó, quem quer salvar crianças com câncer? Todo mundo. Todo mundo. Agora, quem quer pagar 30 mil por mês? Ninguém. É. Sabe por quê? Porque o custo de uma criança com câncer, hoje no Brasil, a média de custo é 30 mil reais por mês. É muito caro. Nossa, muito. Durante um ano e meio, durante dois anos de tratamento, é estupidamente caro. Sim. Né? Então, eu tive que estudar todos esses números pra falar assim, é... Olha, é viável e é barato. É, sabe? Então, é isso que a gente criou. E aí, você já tinha pensado em quem falar sobre esse projeto? Quem ensinou as pessoas pra investir nesse projeto? Não, é... Não. Hoje, depois que tá pronto, que a gente tá vendo, falando com algumas pessoas pra serem investidores. Por quê? Na área de empreendedorismo, você tem duas formas, né? É entender qual vantagem vai dar, pra qual lado, né? É, exatamente. O cara investir nisso. Puta, ele vai ter uma vantagem que o cara vai ter menos custos de exames. Então, eu vou economizar aqui, então eu posso investir nisso, né? É, é... Olha como que é, né? A gente poderia ir buscar investidores no começo, e o cara ser dono de uma parte desse negócio, ou eu ia queimar todos os meus recursos, aguentando o máximo, mas desenvolvendo. E daí, quando eu for mostrar isso pro mercado, a parte que eles tomam, o equity, né? Que é chamado, o equity que eles tomam da nossa empresa é menor. Sim. Entende? Então, eu resolvi essa segunda parte. Entendi. Então, até hoje, é recursos próprios, eu e o meu sócio, pra gente fazer tudo isso. E onde que tá a lógica de tudo isso, tá? Que é o que você... Que você perguntou. E olha, olha só, só estudando é que a gente conseguiu chegar nessa lógica e ficou bonita a lógica pra caramba. É, esses 30 mil reais por mês, a média, né? 45 a 60% disso são custos de internações de UTI. Olha só. É muito caro a UTI. Em qualquer lugar do mundo isso aí, tá? O que é válido aqui no Brasil, é válido na Europa e nos Estados Unidos, sabe? Então, de 45 a 60% desse custo grande são internações de UTI. Quando? O que que é a tecnologia? A gente criou um dispositivo que a gente gruda na axila da criança e manda os sinais vitais dessa criança. Um aplicativo pros pais, um aplicativo pros médicos e um dashboard, né? Uma tela lá no hospital que mostra não só os sinais vitais, mas mostra a localização do Joãozinho. Então, se ele tá sendo cuidado aqui na Vila Romana. A gente tá na Vila Romana, em São Paulo. Um abraço. E a criança tá lá em Santana. Tá. O que que vai ser feito? Ó, o Joãozinho tá com febre. Vai trazer... Aviso o pai pra trazer aqui? Ou manda um enfermeiro lá? Ou pega um hospital próximo e dá o remédio X pra ele? Então, ele tem essa função de GPS pra criança, né? Ele tem. Pra adulto e criança. A gente vai chegar lá. Mas é fundamental. Por quê? O câncer infantil, ele é hub. Não tem hospital em todo o bairro. Porque é uma doença rara. Sim. E do total de câncer no mundo, só 2% é câncer infantil. Sim. Então, é raro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Então, é alguma coisa rara. Então, olha, voltando à lógica. Tá. É 30 mil reais por mês, beleza? De 45% a 60% são internações de UTI. Quando a gente traz o Joãozinho o mais apto possível, se ele vier antes de 2 horas, você evita que ele vá pra UTI. E olha só, a mágica é essa. Um dia de UTI equivale a um ano de monitoramento. Nossa. Tem que ser barato. Então, quem que paga esses 30 mil reais por mês? Não é o pai e a mãe. Não. É o SUS, são as clínicas, o GAC, são os hospitais. Eles que bancam com o auxílio ou do privado ou do público. E aqui no Brasil, o SUS, ele banca grande parte disso aí. Imagina, a gente vai conseguir reduzir o custo disso no geral. Só monitorando a criança. E não é... Eu costumo falar que é uma invenção, não existe em nenhum outro lugar hoje no planeta fazendo focado em criança com câncer. Mas é uma invenção babaca pra caramba, sabe? É assim, simples. Não é um rock science. Eu não fiz um foguete que foi pra Lua em 1969. Eu achava que ele também conseguia controlar essa parte de febre. Isso não. Ele funciona mesmo como um GPS mesmo. Não. Também. Ele mede... Ele fala assim, ó. O Joãozinho tá com 37,5. Entendi. Ele mostra a temperatura do Joãozinho. Ele vai... Então ele também tem essa parte da saúde pra criança também. Senão não fazia sentido. Entendi. Entende? Desculpa as perguntas. Não, não, não. É porque é um projeto novo, diferente. Não, não. Pode perguntar tudo, né? Olha só. Lembra que eu falei pra você que a gente falaria um pouquinho de fé depois? Toda vez que eu falava onde seria, eu falava que era no GAC, porque era na minha cidade, São José dos Campos. E todos os médicos me conheciam lá. O meu filho foi tratado lá. Então eu nunca pedi pro divino que fosse lá. Eu pedi o melhor. É pedir o melhor ponto. Claro. Sabe? Quando você pede o melhor ponto, você confia completamente onde vai ser o melhor. E o GAC, ele atende mais ou menos 25 crianças por mês. O Hospital de Barretos atende 3 mil pessoas por dia. Nossa. Ó, vou repetir, porque é muito punk. São 3 mil pessoas por dia. Adultos e crianças. O Hospital de Amor de Barretos é uma das referências no hemisfério sul do planeta. Em termos de tratamento de câncer. Que bacana. É ali que a gente tá fazendo. É, o volume e os pacientes estão lá, né? Então, ali foi o melhor, né? Então, quando eu pedi o melhor, quando o meu filhinho tava ali no tratamento, melhor ponto. Sabe assim? São esses caras do hospital que investiriam esses 30 mil por mês. Assim, quando vê... São eles que seriam os seus clientes, né? Eles que pagam, efetivamente. Alguém assina esse cheque. Entendi. Entendeu? E é esse cheque de 30 mil reais por mês por criança. Eles pegam esse dinheiro do governo. Eles pegam esse dinheiro da festa do pião. Sabe assim? Então, eles têm doadores que ajudam eles a fazer isso aí. Mas cada criança custa isso por mês. E essa fase teste dura uma média de quanto tempo? Pra falar, putz, pra poder fazer aquele comparativo, né? Com ou sem nas crianças. Como que a gente tem melhorado? Tirado os números, os dados, né? Ótima pergunta. Uma POC que a gente tá fazendo agora... Eu ia falar outra coisa. Pode falar. Porque... Vocês estão olhando... Eu não. Não, depois eu falo assim, tem que cortar. Não, a gente corta qualquer coisa. Mas pode falar. Podcast pode tudo. Pode palavrão, pode tudo. Não, ela tá bonita, né? Isso é menino. A POC, ela só serve pra uma coisa. Fala assim, ó. Puxa, ele tá falando que isso aqui mede a temperatura, o range de temperatura, né? É humana. E mostra... E se tiver alerta, manda pros médicos e manda pros pais. Porra, tá funcionando isso aqui. Ponto. É só isso. Sabe? A POC só serve pra isso. Agora tem um estudo clínico, que é o que você falou. Isso. Estudo clínico, aí é punk pra caramba. Porque é muito caro. Pra você ter uma ideia, o cara que vai propor um estudo clínico, ele tem que pagar o deslocamento da família que vai sair de A até o hospital, toda semana, sabe? Você tem que pagar esse deslocamento. Você paga o lanche dessa pessoa durante o período que tá aqui no hospital. Então, começa a ficar muito caro o estudo clínico. Isso durante um ano ou dois anos. Então, a gente tá estudando algumas formas, mas é ajuda do pessoal que faz. A gente tem vaquinha, tem boneco que a gente vende, camiseta que a gente vende. Que legal, já fala de tudo. É, então, tem os bonecos que a gente vende aí, né? São essas quatro cores aqui, mas depois a gente vai fazer mais, né? Mas é basicamente isso que a gente faz. E o legal é que... É legal que você já tá vendo o seu projeto funcionando pras crianças, né? Já em Barretos. Então, é coisa... Já funciona, já existe, o projeto já existe. Agora, realmente, é ver os dados, fazer todos esses comparativos pra conseguir capitalizar... Exatamente. É, pros hospitais ter esse estudo pra conseguir... É, hoje... Entender quanto que ele tá economizando, né? Agora, e ajudando. Só, se a gente fizer uma enquete, né? Para os médicos, assim... Eu não vou falar 100%, mas 99%... Eles vão falar assim, cara, eu quero isso aí agora nas minhas crianças. Porque eles sabem que é dolorido essa parte pra caramba. Porque, às vezes, não é que o pai é negligente ou a mãe é negligente. É muito tempo de tratamento. Então, você fala assim, ah, não tá com febre, não. E, às vezes, tá em um período de curva, assim, sabe? Daí, vai ver só daqui a três horas, ele já tá muito tempo com febre e pode ser fatal, sabe? E acontece muito, sabe? Então, é... Mas, eu tô, que nem eu falei, irritantemente feliz. Imagina uma ideia simples, né? Você pensou já em produzir um material, vídeo, fazendo tudo isso? Já tem, já tem, bastante. No nosso Instagram, inclusive, tem bastante coisa. Não, mas seria legal mostrar uma criança, um acompanhamento, não sei, assim... É, a gente vai fazer... É porque criança é muito complicado, sabia? De poder mostrar. Os pais, 100% autorizam, sabe? Mas a gente que é, sabe? Porque daí você dá impressão pro telespectador, pras pessoas que... É, às vezes, não precisa mostrar o rosto, mas mostrar a família falando. Putz, com isso... É, a gente já tá pensando em montar um negócio bem legal, assim. E é legal que a gente foi, no ano passado, já faz três anos, a gente foi selecionado pelo Brasil, pra representar o Brasil no maior evento de inovação do planeta. Que legal. Que é lá em... É, porque é muito inovador esse projeto de vocês. É, bem legal, assim, sabe? Assim, é... É... A inovação não tá só na... Na... A inovação é legal porque ela não tá só no... No... No dispositivo, sabe? É no complexo inteiro disso aí. E nunca ninguém fez, sabe? Isso que é... A gente fala assim, caramba, é simples, é complexo de fazer, claro. Pra você ter uma ideia... As peças são todas importadas. Tem algumas peças importadas, né? Eu tentei... Eu não quis montar fora do Brasil. Quis montar aqui no Brasil, pra gerar emprego aqui no Brasil. É... Pra você ter uma ideia, a Embraer ajudou na confecção da nuvem da Lectec, sabe? Que legal. É... Esse design aqui, se vocês olharem no nosso Instagram, tem um design antigo. Esse design novo do equipamento é do pessoal de Fort Lauderdale, da Embraer, que faz o design interno das aeronaves. Imagina, eles pararam no ano passado pra fazer isso, sabe? Então, gastaram algumas horas pra... Doze pessoas pra sair esse projeto. A Johnson & Johnson ajuda. A Compass Wall é uma empresa que ajuda a gente pra caramba. Proa, faz a parte de front-end dos aplicativos. Então, é bastante gente que também que se juntou... Que legal. Pra um propósito, sabe? Que é o fundamento do seu podcast aqui. É o que a gente... Eu dou essa palestra e falo assim que tecnologia sem propósito, ela é vazia. Os GACs, né? Grupo de apoio à criança com câncer, grupo de referência à criança com câncer. Então, todas essas, todos esses hospitais, 100% dos oncologistas que estão ali, os caras falam Meu, isso aqui é fantástico pra gente. Sim. É algo... Porque nasceu de um pai que sofreu ali nesse período, mas que agora eu tô muito contente porque a gente... E você viu que não é um projeto que é ali daquela cidade. Sim. É desse estado, desse país. Você consegue enxergar esse projeto abrangendo outros pacientes que não sejam só crianças? Sim. Porque pela tecnologia ele consegue fazer muita coisa, né? É. Hoje... É muitas perguntas. Não, não. É ótimo isso. Porque todo mundo, às vezes, pensa que a gente só foca em criança. Não. É criança... Hoje, lá em Barretos, já tá sendo feito pra crianças e adultos. Ah, legal. Então, lembra que eu falei que só 2%? Uhum. Esse 2% no Brasil são 8.500 novos casos por ano sendo diagnosticados. Só 2%. Câncer... Infantil. Só infantil. Câncer adulto são 600 mil novos casos por ano no Brasil. De mama, é 70 mil a cada ano. É. Que eu já fiz semana passada mesmo. Então, imagina. É... É muita... É muita gente. E a gente consegue monitorar todos eles. Sabe assim? Então, é uma coisa... Que legal. Vai ser legal pra caramba. Tem outras doenças também que a gente pode... Por exemplo, toda pessoa que vai precisar fazer um... É um transplante... Ó... Foi transplantado o rim. Então, colocou outro rim nela. Ela tem que tomar imunorepressores. Né? Que... Que diminui a imunidade da pessoa. Para ela não ter rejeição àquele órgão. Aquele novo órgão. Então, ela toma esses remédios. A febre é muito importante nesses casos. Sim. Então, em várias outras doenças. Claro. Em várias outras doenças. Em várias outras idades. Mas o empreendedor... Agora é muito mais pro empreendedor. Você tem que focar numa coisa. Uhum. E focar numa coisa sniper, né? Sabe? Você ser muito mais assertivo. Falar assim... Cara, nisso, a gente é muito bom. Dali... Ó... Daqui dá para sair para outras coisas. Dá para sair para muito mais outras coisas. Então, a gente está irritantemente feliz. Porque, puxa... Está todo mundo vendo o valor da nossa ideia. Claro. Então, é legal isso aí. Isso vai crescer. Vai brilhar cada vez mais. Então, está indo bem. Assim, sabe? Então, graças a Deus, tem coisa muito grande vindo, sabe? Sim, sim. Outras... Tem outras empresas que mexem com coisas que não têm nada a ver. Ó, a Embraer. É um exemplo. Mas olhou para a gente e falou assim... Cara, a gente quer ajudar isso aqui de alguma forma. E, às vezes, pensa... Como que uma empresa que faz avião pode ajudar uma empresa que faz... Então, toda ajuda ajuda. Muito bom. É você. Você ligou para mim e falou assim... Nossa, Joel. Tudo Deus me mandando. É isso aí. Joel, poxa, que trabalho legal. Como que eu posso ajudar? Falei assim, cara, vamos aí fazer esse podcast. Fala para mais gente. Mais gente, espalha isso aí para mais gente. E a gente vai... Dá todos os cortes para pôr nas redes sociais. É, então, você vai ver. Tem bastante gente que... Uma curiosidade. Como que funciona esse monitoramento? Você falou que é um aplicativo? Não. Olha só. É um conjunto de... É um serviço. Um conjunto de coisas. Começa com isso aqui. Tá. Então, você coloca na axila da criança. E é linkado com um aplicativo que a gente manda para o celular do pai e o celular da mãe. Tá. Então, ele está monitorando. A cada cinco minutos, manda os sinais vitais dessa criança para o pai e para a mãe. Tá. Fala, tá tudo bem com o Joãozinho. Tá tudo bem com o Joãozinho. Tá tudo bem com o Joãozinho. Opa. O pai saiu... Ou o Joãozinho foi para longe. Não está conectando com o celular. Manda um amarelo. Sabe? Manda um sinal amarelo. Para o pai e para a mãe. Fala assim, ó. Tá todo mundo vendo que está amarelo. Fala assim, ó. O que está acontecendo com o pai e o irmão Joãozinho? Não está perto do Joãozinho. Sabe assim? Sim. Então, daí... Ah, voltou. Beleza. 100%. Se... Começa a aumentar a febre. Então, e naquele hospital falou assim, ó. Ó, a febre aqui, a gente estabeleceu que acima de 37,9 é febre. Bateu 37,9, dá um alarme no pai, um alarme na mãe, um alarme no hospital. E já indica o hospital mais próximo. Não. 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 Ele avisa todo mundo. Tá. O que a gente faz é só avisar. Ó, Joãozinho está com febre. A ação, quem vai dar são os pais ou os médicos. O médico fala assim, ó. Quando der a febre, vem para cá. Tá. Sabe assim? Sim. E uma coisa boa, por exemplo, que a 99 e a Uber já falaram com a gente que ajudam. Porque 92% das crianças em tratamento de câncer são pobres. Sim. Então, às vezes, não tem dinheiro para fazer o deslocamento de A para o hospital, né? Ou de B para o hospital. Então, a Uber, a 99 já manifestaram que gostariam de poder ajudar. Que ótimo. Né? Então, fala assim, ó. E trazer essa criança lá de... Qual que é o bairro que a gente falou? Lá de Santana. Sim. Aqui para a Vila Romana. Custa, sei lá, 30 reais. É mais barato do que deslocar uma ambulância. Sim, é verdade. A ambulância era mil e tantos reais para vir. O Uber, por quê? Está no começo da febre. Está sendo controlado. Está sendo monitorado. Então, já traz. Sabe? É mais barato para todo mundo. Para o governo. É mais barato para o hospital. É mais barato para o pai e para a mãe. Sabe assim? Então, é um... No início do nosso projeto... É uma coisa legal que aconteceu. No início do nosso projeto, uma televisão foi lá no Parque Tecnológico, onde a gente estava. E o presidente do Parque Tecnológico, na época, ia gravar uma televisão lá. Ele dizia, ó, quantas startups vocês têm aqui? Na época, eles tinham... Ó, a gente tem 175 empresas aqui. Mas tem uma que acabou de entrar. Eu tinha uma semana de ir para o Parque Tecnológico. Era PowerPoint, sabe assim? Sim. E ele falou, tem uma que tem um propósito maravilhoso. Vocês vão adorar. Que era a Lactec. Que é a gente. Ah, que bacana. Então, na primeira semana, a gente já foi para a televisão. Então, e... Algumas pessoas viram. Inclusive, o vice-presidente da Embraer. Então, mostrou... O cara falou assim, eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse cara. Eu fui em uma reunião com o outro. Por isso que eles nos ajudavam. Porque teve gente que quis ajudar. Não é a Embraer que quis ajudar. Entendi. Alguém lá da Embraer falou assim, olhou para aquilo lá e falou, nossa, isso aqui é valor para a humanidade. Alguém na Johnson olhou, falou, isso aqui é... Sabe? Então, as pessoas são as coisas mais importantes dentro da empresa. Sabe? O CNPJ é importante. Claro, eu falar assim, a Embraer me ajudou. Não, mas teve gente ali que falou assim, não, cara, eu quero fazer parte disso aqui. Sabe? Eu não quero fazer só avião. Que é algo maravilhoso, né? O produto deles. Mas eles também ajudam crianças com câncer. Muito bom. Então, é... E cada produto, então, sai numa média de 70 dólares para cada criança de monitoramento. 70 dólares por mês. E por mês. E quantos aparelhos disponibilizam para um hospital, por exemplo? Você pode... É, daí o hospital, se ele tem 100 crianças em tratamento de câncer, pode disponibilizar 100 crianças. Aí vai depender do hospital para fazer esse trabalho. Exatamente. Depende do caso do hospital. Fala assim, ah, aqui a gente só vai precisar de 20 aparelhos. Aqui 30 aparelhos. Mas vocês já estão produzindo numa quantidade ou ainda estão testando nessa fase agora? A gente está testando. Tá. Hoje a gente já tem aí uns 150 prontos, né? Mas a gente já vai para uma produção legal, assim, de... É. Porque se você olhar, ele é impresso em 3D. Então, eu estou vendo bonito, sabe? Mas é porque eu já vi tantos feios. Chegou numa evolução já, né? Que a gente não sabe, né? Mas se você olhar no Instagram, tem umas fotos que eu até... Acho que eu mandei para você. Dele lisinho. Parece um... Sabe? Um design de Apple, assim, sabe? Então, é bem bonito, sabe? Sabe, lisinho. Então, a gente está buscando esses. Eu sou fresco pra caramba, assim, né? Tem que ser bonito. Claro. Tem que ser legal. É. A criança... Leve, né? Não tem que ser negócio para pesar nada. É. Né? O primeiro protótipo nosso... Tinha um engenheiro que estava trabalhando com a gente. Ele fez... E era grande, sabe? E ele falou assim, nossa, olha, a gente conseguiu fazer... Eu falei, cara... Você tem filho? Ele falou assim, ó... Eu tenho um filho de 32 anos. Engenheiro já. Eu falei assim, então faz muito tempo que você não pega uma criança no colo, mano. Porque tem que ser... Uma criança de três meses colocar e não sentir. Né? Então, tem que ser pequeno. Então, esse negócio aqui dura vinte e tantos dias e é minúsculo, sabe? Então, a gente conseguiu um custo-benefício em termos de tamanho... Não, maravilhoso. Para isso, sabe? E quais são os seus próximos passos agora com o projeto? Você já está falando um pouco, mas a ideia é buscar outros hospitais e fazer uma quantidade de lugares mais... A gente está fazendo uma... Buscando alguns financiamentos do governo. Tá. Né? Para... Para... Chama... FAPESP, FINESP, FINEP. Para que a gente possa ter um alcance muito maior. Então, você chega assim e fala assim... A gente vai buscar um hospital no Nordeste, no Norte, no Sul. Legal. Porque daí você tem uma variedade muito grande de ambientes e de realidades diferentes, né? De todo esse ecossistema que a gente vive. Sim. E tem uma empresa que eu não posso falar agora, mas é muito grande que a gente esteja no Brasil, no México e nos Estados Unidos, fazendo POC, sabe? Então, imagina, eu nunca nem imaginei. Que bacana. Que... Ah, Joel. Então, é muito legal, assim, sabe? Muito bacana o teu projeto, viu? Ai, gente, ele está emocionado. Então, estou... É, porque... Sim. Imagina, com dois anos a gente foi premiado fora do Brasil. Tem prêmio em Taiwan, na China, referente ao que a gente está fazendo. Imagina, a gente é finalista em... Eu fui no Shark Tank. Não sei se você viu. Não, não vi, mas... Então, a gente foi no Shark Tank. E foi muito positivo para a gente. Apesar de eu falar não para a bancada, foi muito positivo para a gente, né? Tem um cara de Singapura que viu, veio aqui o Brasil, em janeiro agora, e ele falou assim, cara, ele foi para São José dos Campos para conhecer o que a gente está fazendo, sabe? Então, é algo grande que a gente está fazendo. Que legal. E hoje são você e um sócio. Hoje sou eu e um sócio. Tá. Como que ele chama? É o William, o William Sousa. Gente boa para caramba. É, não dá para falar mal do sócio. É, não pode falar mal do sócio, não. Sempre tem um que viaja mais e o outro que é mais pé no chão. Na sociedade ou os dois são... Não, ele é totalmente pé no chão. O William, ele tem uma empresa da área de inteligência artificial. Então, ele é muito focado, sabe, nos parâmetros. Eu sou mais viajandão, assim. Entendi. Então, é, mas é uma parceria muito legal que a gente tem. Não, bacana. Vai brilhar muito, muito, muito. Claro que a gente vai salvar milhares de crianças. Sim. Sabe, o que a gente está fazendo é algo que vai extrapolar as fronteiras do Brasil. É, crianças e vidas, né? Como você mesmo disse, né? Vai ajudar não só crianças, né? Não só crianças, né? Mas é um projeto de... De vidas. De saúde. De saúde mesmo. De ajudar na saúde das pessoas. Imagina. E se eu... Eu estou... Eu vendi casa. Diminui carro, né? Diminui nível de vida para poder estar fazendo esse projeto. Empreendedor, né? Bem-vindo. E... Se eu soubesse que seria tão difícil, talvez eu não faria. É, mas é aquela... Não sei, né? Você pensa assim, a gente na nossa cidade também quer ter um projeto com propósito. Eu sou assim também. Podcast para mim é um projeto com propósito, sabe? De ajudar pessoas. Então, acho que também vem um pouco disso. Não veio para você, assim? Essa vontade de empreender, mas com propósito. É. Total. Tem que ter o... O propósito é o que move de verdade você, sabe? É que o ideal é sempre empreender trabalhando junto. Porque, realmente, às vezes o retorno de um projeto demora. Demora uns dois, três, quatro podcasts. Vai demorar uns três, quatro anos para me dar retorno. Eu sei disso. Eu estou há quatro anos. Agora que a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel, sabe? Então, é muito tempo. É. Sem retirada de dinheiro, né? Sem retirada de dinheiro, sem nada. Só investindo, só indo atrás das coisas. Eu sei. Então, é difícil, sabe? Claro. E a gente está obtendo um... Um... Galgando... Passo a passo, né? Step by step mesmo, crescendo. Você sentiu o quê? Que esse ano começou a abrir mais as coisas? As coisas começaram a clarear mais o projeto? Algumas coisas aconteceram que... Poxa vida, sabe? Falando com algumas pessoas diferentes e que começaram a abrir mais espaço, sabe? É bastante coisa legal. Dá para vir aí. Que bom. Então, dá para ver a tua paixão pelo negócio. Eu super acredito, assim, sabe, Joel? Quando a gente faz algo com amor, com paixão, óbvio, a gente vai ter os altos e baixos. Todo mundo tem. Não é fácil, né? Mas eu sempre acredito que dá certo. Principalmente quando eu tenho um propósito, sabe? Então, você tem uma história que liga muito ao teu projeto, né? A história do seu filho. Aí, de repente, você se inspira, você cria um projeto. Isso, hoje, é uma história muito rica, sabe? Acho que é algo que você tem que vender cada vez mais, inclusive, para os clientes. Porque é uma história e tanto, assim, sabe? De inspiração para um projeto que está ali, ó. Que está maior do que a gente, sabe? Então, acho que vocês vão brilhar muito. E é isso, realmente. É buscar ir atrás dos clientes. É divulgar. É comunicação cada vez mais. Porque o que você falou, todo mundo hoje está se mostrando, se exibindo. Como que a gente destaca um projeto que, sem comunicação, as pessoas não valorizam tanto. Não sabem, né? Às vezes, você escreve tudo no teu site o que é o teu projeto, mas você vindo falar no microfone é muito mais fácil, às vezes, vender para um cliente, né? É. Não, e se você olhar, ou se as pessoas olharem, tem bastante reportagem da gente. É. Tem reportagem da gente na Europa. Eu falei para algumas televisões, ó, na Polônia, na França. É, teve uma, Portugal mesmo, né? É, poxa. Mas, às vezes, não quebra a bolha, sabe? Assim, de estourar e tal. E, às vezes, eu pensava que era ego meu, né? E eu estou fazendo o meu trabalho, sabe? Eu estou devagarinho, as pessoas convidam. Se acha que alguma coisa demorou, conversa com Deus, que ele vai te ajudar. É. Às vezes, é uma portinha que fechou ali, mas vai abrir outra maior ali, que vai te dar o que você precisa. É, total, isso aí mesmo, né? Ele sabe muito melhor do que eu o antes e depois, né? O durante e o depois. Então, é esperar e ter a paciência. Tem um cara na internet, esqueci o nome dele, mas ele fala assim, ó, ninguém ganha do paciente. Né? Sim. Ninguém ganha do paciente. É. Então, quer passar na frente, pode passar. É, isso vem com maturidade com o tempo, eu acho um pouco, né? Que quando você é jovem, você não tem tanta paciência, eu vejo pelos meus filhos, assim. Tudo pra ontem, essa galera dessa geração de tecnologia, de... É digital, né? Deixou todo mundo muito acelerado, os vídeos rápidos, né? Que você vê, ninguém vai assistir muito a nossa entrevista. Eu vou transformar isso aqui, nosso bate-papo, em 20 vídeos de um minuto e meio, sabe? De rios pro short, você já tem que pensar. Se você faz uma entrevista, se você não foca nos teus cortes, já era. É, exatamente. Só a mãe vai ver, só a sua esposa agora, seu filho, só. É. Mas ninguém vai ficar ainda. Nem tem esposa mais, né? É, não, é só isso, só isso, mulher. Mas, assim, é isso, sabe? É. Realmente, a velocidade tá num... Não, e tem o porquê também, porque como tem muita coisa, né? Você quer absorver um pouco de tudo, né? Então, se não interessa muito pro cara, o cara passou batido, né? É, mas é como qualquer projeto. Você vai falar com 10, vai interessar pra 1. É, exatamente. É aquele 1, daquele dia que você não tava esperando. É aquele 1 que vira, daquela virada de chave, assim. Eu costumo falar, no início... Então, lembra que eu falei que a gente começou na pandemia. Então, eu fiz uma live na pandemia, uma das primeiras lives. E a segunda ou terceira live, você olha ali e vê quantas pessoas estão online, né? Tinha sete pessoas. E eu falando, assim, pensando... Nossa, cara, sete pessoas, mano. Que horrível, né? Daí, pingou uma... Sabe? Um comentário, assim. Que projeto fantástico. Pronto, ganhou... Valeu a pena, né? Não, sabe quem que era? Tarcísio. Esse Tarcísio, hoje, é o governador do estado de São Paulo. Tinha sete pessoas na live. Um dos caras que era, era o Tarcísio. Que legal. Pode fazer esse corte aí e manda pra ele. Aê, Tarcísio. Cara do bem. Vamos te marcar. Imagina, ele teve câncer. Então... Então, exato. Quem tem se sensibiliza mais ainda. É, ele teve câncer. E falou... Poxa vida, que projeto fantástico. Tem um senador... Começa pelo TikTok também, live. Não, eu tenho... Ah, é muita coisa, né? Eu tenho lá. Eu faço, às vezes, porque é maior a interação do que no Instagram. É, então, eu tenho que buscar alguns conselhos aí. O senador Pontes, que é o astronauta, ele teve um filho com câncer. Assim, num dia, eu tava saindo de uma rádio, ele tava entrando. O diretor da rádio falou assim, cara, olha só o projeto desse cara. Né? Que... E ele falou assim, nossa, eu tive um filho com câncer, cara. Espera que a gente vai gravar. Ele gravou alguma coisa com a gente, sabe? Sim. Então, tem bastante gente que ajuda de alguma forma ou de outra, né? Mas a gente precisa de ajuda. Você pode ajudar a gente. Maravilhoso. E vai brilhar. A gente ia por esses cortes lá. Vão se apaixonar por você e pelo projeto. Legal. E vai abrir muitas, muitas, muitas portas. E é isso aí. Falando mesmo. Você fala super bem, super carismático. Vai falando, fazendo vídeo. É, eu tô... Cara, eu tô... Eu sei que é fácil falar, porque eu também, eu sou, né? Podcaster. Pergunta se eu fico divulgando muito o meu podcast. Não. É mais minhas entrevistas. Mas eu poderia falar mais também, sabe? Mas é isso que a gente tem que trabalhar, assim. É. É difícil mesmo, né? Convencer todo mundo a te ouvir por um minuto. Me ouça por um minuto. Por isso que o podcast é tão legal, né? Porque é uma estrutura que te deixa à vontade. Você não tá aqui treinando pra falar pra um cliente. Não, não, não. Eu e o Gustavo, a gente sempre conversa disso. Tá tão à vontade conversando que... Que sai... Você tira os melhores momentos, né? Você tira os melhores momentos, exato. Você vendeu seu projeto super bem, porque realmente você tá tranquilo falando, contando, explicando à vontade, né? E eu já falo bastante tempo disso, né? Então, e às vezes, eu falei pra você, tem entrevista, o jornalista quer arrancar a sua lágrima, né? E às vezes, no começo, eu não tinha muito controle disso. Hoje eu tenho muito mais controle. Às vezes não, mas... Só vim de levezinho aqui. Mas é que eu não sou jornalista também. Sou empreendedor. Então, daí, imagina. É difícil. Mas, enfim, a gente vai melhorando com o tempo e a gente tá falando em... Nossa, em espanhol e em inglês, imagina. Que não é nem nossa língua. Mata, né? E isso aí ajuda pra caramba. A gente... Por isso que eu falo. A experiência de vida que a gente teve, de estar na América do Sul inteira trabalhando, de estar nos Estados Unidos trabalhando, estar na Europa trabalhando, tira o medo. Esse medinho de falar com o alemão, de falar com o sueco, de falar com o inglês, de falar com o colombiano, de falar com o peruano, sabe? Fala assim, cara, olha só. Isso aqui é... E você tá falando com os gringos? Tem, sempre tem... Poxa vida, quando tem oportunidade de falar, eu tô apresentando o meu projeto a todo lugar. Você não pensa em voltar pro mercado mais não, assim, no que você fazia de executivo, assim? Porque também dá pra conciliar as duas coisas depois. É porque eu entendo também. Você acha que não dá mais? Mas eu entendo também, porque eu também tô meio que assim, sabe? Não, não dá. Assim, em termos de tempo, não dá. Entendi. Você tá dedicado agora ao projeto. Ou eu volto pro mercado e falo assim, ó, o projeto do Aquitec não dá mais, sabe? E algumas vezes já pensei isso mesmo, né? Porque é difícil. Eu tenho dois filhos ainda. Sim. Tem escola, tem tudo, né? E isso é muito complicado. Nem fala, escola no Brasil, Deus me... Né? Então, imagina. Eu tô aguentando enquanto dá, né? Se algum dia o pessoal falar assim, ó, nossa, não deu certo o projeto da Aquitec, nunca vai ser porque o Joel não se esforçou o suficiente, sabe assim? É, mas é o que eu falei, eu tô vendo muitas luzes agora no fim do túnel, é muito legal, sabe? Tá, 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 o que tá acontecendo. Então, é bem, bem interessante. Nossa, falamos bastante, hein? Bastante, não? Ela tá cansada já. Não, a gente tá cansada. Não, a gente ainda tem um tempinho. Que é exatamente isso que eu queria perguntar. É, com... Quais são os seus sonhos agora pro projeto? O que você fala, eu tô vendo uma luz, eu vi uma luz esse ano, eu tô vendo as coisas movimentar. O que você acha que falta? Porque aqui é um lugar pra você falar mesmo, sabe? Pra te ajudar mesmo, abrir portas. O que você acha que falta agora pra ter uma velocidade maior pra vocês posicionarem isso no mercado e começarem todo mundo a ganhar com isso, né? A gente tá falando com algumas pessoas que podem realmente colocar um dinheiro legal que possa adiantar alguns processos, né? Que a gente tá fazendo. E você falou o sonho. Eu quero em cinco anos estar em pelo menos 20 países diferentes, sabe? Com a tecnologia. E antes da tecnologia, a gente não tem a Anvisa ainda. Vai ter agora em maio, deve estar pronta a Anvisa. E isso, lembra da pandemia? A gente vai fechando alguns parênteses. Eu sou... Falo muitos parênteses, né? Eu imagino. A pandemia, antes da pandemia, esse processo da Anvisa, do que a gente tá fazendo, ia demorar uns dois anos e meio pra ficar pronta. Hoje, fica pronto em dois meses, sabe? Então, tem uma facilidade muito grande disso tudo estar acontecendo. Então, foi por causa da pandemia. Então, eu não posso reclamar 100% da pandemia. Então, tem algumas coisas que aconteceram muito legais. E a gente ter a possibilidade de atingir outros países, outras fronteiras. Imagina uma tecnologia aqui no Brasil, a gente ser referência nos Estados Unidos. Muito top. Sabe? Ser referência na Europa hoje. Não existe concorrência pro seu projeto hoje? Hoje, não. Nada parecido. Nada parecido. Nada parecido. Tomara que tenha no futuro. Porque às vezes até abre o mercado, né? Não, não é por causa disso, sabe, Ju? Se ele estiver fazendo isso, pra salvar crianças com câncer. Claro, também tem. Tá salvando crianças com câncer. Sabe? O propósito é maior. Sim, também acho. Do que ter concorrente. Sabe? O concorrente vai me deixar melhor ainda. Vai me fazer correr mais rápido, né? Verdade. Mas se tiver alguém fazendo lá na China, na Itália, ou qualquer outro lugar, pra salvar crianças com câncer, puxa a vida. O propósito é salvar crianças com câncer. Claro. O dinheiro vai vir, né? De alguma forma ou de outra. Mas salvando crianças com câncer é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então já fala tudo. Como que as pessoas podem ajudar você. Fala dos bonés. Agora também fala um pouco disso aí. Pra gente poder quebrar muitas portas dessa entrevista. Pra Lucky Tech. Se Deus quiser, vai abrir mais ainda do que já tá abrindo. Legal. As pessoas podem ajudar de várias maneiras. Tem uma vaquinha que a gente de vez em quando coloca lá no Instagram. Eu vou pôr aqui no link. Um link. Pode colocar. Vaquinha. Eu não sei. A gente põe lá depois, certinho. Põe o endereço. A gente vende alguns bonés. Tá. Camisetas. Tem o link da camiseta. Já compra direto. O cara já entrega direto pra você lá na sua casa. Os bonés. Daí ele tem que mandar um direct pra mim. E eu mando pra pessoa. Enfim. Toda ajuda ajuda. Sabe, Ju? Claro. Porque às vezes tem gente que fala assim. Nossa, eu consigo dar horas do meu trabalho. Dependendo do trabalho. Sei lá. Vem aí. Faz alguma coisa digital. Alguma coisa que tenha a ver com o que a gente faz. Sempre ajuda. O podcast. Me indica lá no Flow. Ou no outro podcast que é legal. Depois ele vai me indicar. Um monte de gente com propósito aqui também. Que você vai me indicar. Tem bastante gente muito legal. Sabe? Assim, fazendo coisas muito interessantes. E isso aí é importante. Claro. Sabe? Da gente... Porque a gente... Não, e aqui tá super aberto, viu, Ju? Você vai falar, Ju, posso trazer um cliente. A gente vai fazer uma pauta. Que tá dando certo agora com as crianças. Você vem aqui. A gente vai, esmarca. Que legal. Porque eu tô trabalhando aqui. Então é só me chamar mesmo. Pô, legal. Na verdade, tem muita gente. A gente dá muita ênfase à coisa ruim. Hoje, a mulher que traiu o cara. E que o cara tá fazendo vaquinha. Sabe assim? Tem coisas assim. O marido do Danarickman arrecadou 13 mil reais, gente. Aquele homem. Então pode ajudar aqui. Um projeto pra ajudar a salvar crianças com câncer. Então, tem... Dói isso, né? Cada uma nesse país. Então, tem várias... Em vez da gente focar nas coisas ruins que estão acontecendo, existem também coisas boas. E toda ajuda ajuda. Claro. Porque não ajudar as pessoas com propósito. E eu não vim aqui pra chorar. Claro. Ajuda. Mas, isso vai salvar vidas pra caramba. Sabe? E você pode estar junto com a gente nessa aí. Maravilhoso. Já vou pegar esse corte e já vou jogar lá mesmo. Todo mundo ajuda muito. Então, legal. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Fala, Joel. Não. Abra seu coração. O que mais? Tô aqui. Acho que eu perguntei tudo. Acho que perguntou tudo. Nossa, legal. Perguntei muito, né? Não, pode perguntar. E tem dúvida que é básica. Eu tava vendo umas perguntas de câncer infantil. Qual que é o câncer hoje que mais dá em crianças? Você tem umas ideias de... Hoje, tenho. Hoje, câncer infantil. Tá. Então, lembra que eu falei? Do total de câncer no mundo, só 2% são câncer infantis. Do câncer infantil, o que tem mais é a leucemia. É a leucemia. É a leucemia. Leucemia é o que tem mais casos de câncer infantil. Tá. Mas tem os neuroblastomas também, que são muito relevantes. E daí tem outros, né? Tá. O câncer infantil é um câncer muito caro. Sim. Que a gente falou. Agora eu aprendi 30 mil reais de custos, um tratamento. Um tratamento. Mês. Por mês. Então, imagina. É muito caro. Uma outra coisa que é interessante, o câncer infantil, a probabilidade dele ser genético é muito pequena. Então, não é o pai ou a mãe que transmitiu para o filho. É um bug. Sabe? Não tem explicação. Engraçado, porque muito câncer é genético, né? Alguns cânceres são genéticos. Tipo, de mama, de próstata. Tem a chance de ser. Chances, é. Também não é que... É, mas tem chance. Mas tem chance. E tem chance de ser, por causa do ambiente ou das condições que a pessoa, por exemplo, um exemplo, fumou bastante. A chance de ter câncer no pulmão é maior. O câncer infantil não tem correlação. Imagina. A criança mamou na mãe. Sim. Deu câncer. Não tem correlação, né? Então, é um bug, infelizmente. Mas, é isso, né? Esse ambiente do câncer infantil é difícil pra caramba. Muitas pessoas não querem olhar. Tem parentes meus que não foram visitar. Eu lembro disso. Sim. Porque é doloroso. Imagina pro pai e pra mãe. É, com criança é muito doloroso. Então, é. Vá lá, visite. Sabe? É. Se você tiver a chance de visitar, vá lá e visite. É. Tem uma passagem que é assim, ó. Eu tive doente e não fosse me visitar. Eu tive cansado e não me desse abrigo pra dormir. Então, se tiver gente doente, vá lá visitar. É importante. Claro. Né? Esse consolo, assim, né? Essa rede de apoio, né? Da família. Mas, é, realmente. É que criança é algo que impacta muito, né? Muita gente prefere não ver, não saber. Mas, é algo que pode estar entre todo mundo. Entre nós, né? Exatamente. E você fazer essa prevenção na criança é algo muito, muito, muito bom. Assim, sabe? É. De verdade, meu. Projeto maravilhoso. Eu falei que você ia gostar, né? Muito. Amei, amei. Quero que abra muitas e muitas portas cada vez mais. Quero que você venha já bem feliz de não estar só investindo, mas também, né? Como um empreendedor com propósito, também estar podendo crescer e... É, daqui a pouco tá... Vai estar. Até que é o meu podcast. Por enquanto, só investimento. Mas eu tô há quatro anos. Eu já tenho um ano e meio de canal. Então, eu tô há quatro anos. É, exato. Eu tô há um ano e meio. Mas, agora, eu também tô com uma força aí do Gustavo. Engraçado. Você não lembra, né? De onde vocês se conhecem. Não. Tem que ver. Mas eu mando... Você sabe o que eu faço? Todo dia eu tenho meio insônia, assim. Então, eu levanto umas quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã. E daí, vou lá no Instagram e mando direct pra todo mundo nas entrevistas. Assim, ó. O cara apareceu na minha... O cara eu mando direct. Ah. Então, pode ter sido disso. Pode ter sido total disso aí. Que legal. Eu faço isso nisso, no LinkedIn, sabe? Então, é mais LinkedIn e Instagram que eu uso. Não, mas tem um propósito pra você ter vindo, pra você estar aqui hoje. Com certeza vai abrir muitas, muitas portas. Cada vez mais que eu tenho pessoas que já estão abrindo. Mas, comunicação sempre abre mais. Sempre vai ter alguém que vai ver a nossa entrevista. Que, sabe? Que a gente vai conseguir atingir muito mais gente, né? É isso aí. Toda ajuda ajuda. Então, eu quero agora, pra finalizar, vou te filmar até. Um recado final. Pra você deixar suas redes. Pode ser como incentivando os empreendedores. Ou as pessoas que já passaram por uma situação como você. Com câncer infantil. Enfim. Pra você. Um recado final. Deixa suas redes também, Joel. Instagram. É, isso. Falando ali. Confia no divino. Ele sempre tem o melhor, sabe? É, e o melhor significa o melhor. Ponto. Isso aí é uma coisa importante. É, porque pode ser lá pra frente esse melhor, o resultado desse melhor. Pode ser agora. Então, é, que tenha, que você confie no divino que ele tem realmente o melhor pra você. E pros empreendedores que estão fazendo coisas diferentes, soluções para problemas dos outros, né? É, é, puxa, resolva um problema. Você tem a solução na sua mão. E é, e o propósito disso é algo que é esplendoroso pra você deixar como legado pras futuras gerações. A solução tá com você, tá bom? Valeu. Maravilhoso. E pra te achar, como é que os pessoas falam? Ah, o pessoal me acha no Instagram, arroba luck.tech, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, no Kawaii. Tudo que você quiser, pode mandar uma lá pra gente, que você vai gostar pra caramba. Eu já gostei dessa camiseta fitness aí. É, você viu? Tem uma mais legal ainda, da Líquido, que a gente vai fazer de novo. Que legal, aí já acha tudo lá no site, né? É, a gente sempre pede lá pra gente, que a gente dá um jeito. Se tiver, a gente arruma, tá bom? Joel, foi um prazer ter você aqui. Prazer tudo meu, Joel. Eu sempre te falei que realmente são todo mundo que vem, é pessoas com propósito, que Deus me manda. E é sempre indicação, eu nunca saio buscando. Ou elas me buscam, as pessoas, ou alguém vai me indicando e eu vou chamando e vem. Mas eu sempre acho que tem um porquê. Então, eu tenho certeza que você tá aqui hoje, tem um propósito, tem algo muito maior que vai aparecer na sua vida. Que vai brilhar ainda mais o projeto. Eu tenho certeza. E que, se Deus quiser, esse podcast vai abrir muitas e muitas portas. Que seja com o nosso corte, algum pedaço que alguém veja que vai falar, Nossa, virada de chave pra você vir aqui e falar, Ju, virou chave e agora tá indo tudo muito mais rápido. Legal. E pedir pras pessoas também apoiarem o projeto do Joel, né? A gente fica ajudando tantas pessoas aí sem propósito. Uma pessoa que tem um propósito de diminuir a mortalidade infantil. Ajudar as famílias, ajudar crianças. Nesse momento tão difícil, né? Um cara que tá doando toda a sua vida agora, toda a sua experiência de anos como executivo de empresa, das melhores empresas agora, pra um projeto com tanto propósito assim. É de se admirar, é de se inspirar. E foi uma honra ter você hoje aqui. E é isso, gente. Pedir pra todo mundo seguir o Joel, compartilhar, ajudar nos projetos, comprar os bonés, ajudar e divulgar pra todo mundo essa entrevista tão legal. e volte sempre, as portas estarão abertas. Obrigado, Ju. Um abraço. Um beijo. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.